O judô brasileiro é hoje um esporte vitorioso. Sua popularização é fruto de planejamento e estratégia, tendo mais de 2 milhões de praticantes em todo o país. Nosso judô é um dos mais respeitados do mundo e oferece muitas alternativas para todos os que desejam se associar à sua marca, criando novas oportunidades para o uso da imagem de nossos atletas e eventos, para que eles sejam excelentes parceiros comerciais e promocionais. Como resultado da modernização de sua estrutura, o judô brasileiro é o esporte olímpico mais vitorioso do país. O judô do Brasil é uma fábrica de campeões, revelando novos talentos e garantindo nossa hegemonia e a continuidade dos nossos resultados. A CBJ atende as comunidades carentes com os núcleos Avança Judô em diversas regiões brasileiras com ações de resgate e inclusão social. A visão empreendedora da CBJ fez dos nossos eventos espetáculos muito bem organizados e o judô se tornou um produto muito atraente para as televisões que alcançam elevados índices de audiência e com retorno de mídia garantido. Em nossos eventos e projetos são aplicados os conceitos mais modernos de marketing esportivo, transmissão e entretenimento com eficientes sistemas de organização, planejamento e administração. Faça como nossos parceiros e venha fazer parte deste projeto campeão! Um abraço! Obrigado.